Pois é, né? Na Câmara, na Câmara está em votação o projeto de lei sobre as fake news. Esse projeto de lei trata da lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência na internet. E fake news jamais pode ser usada como meio de silenciar as verdades. Essa também é uma fronteira que tem que tomar cuidado, nunca ser confundida também com livre expressão que acaba sendo distorcida quando, de repente, segmentos de poder não admitem ouvir determinadas verdades e se defendem e argumentam ser fake news. E não são fake news, são verdades. Daí embaralha tudo. Uma legislação que controle os abusos criminosos da desinformação, claro que ela é bem-vinda, claro que ela é necessária e até obrigatória e está demorando, mas jamais usar as fake news para abafar informações verdadeiras sobre ameaças como o Tribunal Superior Eleitoral muitas vezes vem promovendo antes mesmo de começar a campanha eleitoral. Alertas é uma coisa, ameaças. Isso fica meio confuso também, é bem diferente, né? Tão repugnante quanto as fake news são as mentiras. Mentiras que candidatos proliferam em forma de promessas durante a campanha eleitoral que está começando. E falando em campanha eleitoral, domingo agora, nesse domingo, começa o horário dos partidos, em pleno carnaval. Vamos pular, gente. Esse será o ano em que seremos inundados por mensagens de partidos e candidatos. A propaganda eleitoral dos partidos, que tinha sido retirada do cotidiano de todos nós, voltou. Começa neste semestre só de partido, com 40 inserções no rádio e na televisão. Serão 23 siglas participando desses programas, pois elas preencheram os requisitos legais. E as exibições serão entre as sete da noite, quando começa o nosso telejornal, nos intervalos você vai ver propaganda de partido a partir de segunda. E vai das sete da noite até as dez e meia da noite. E não confundir com propaganda eleitoral que começa em agosto. Daí sim com a apresentação dos candidatos. Overdose. Overdose 2022. A propaganda partidária tinha sido extinta pela reforma eleitoral em 2017, mas como no Brasil interesses superam a razão, ela voltou agora sob o argumento de que fortalece a democracia. A bem da verdade seria uma ótima oportunidade dos partidos atraírem a atenção para a política devido à sua real importância. A política é importante. A propaganda partidária será exibida todos os anos. Todos os anos. A partir de agora, todo ano tem propaganda partidária. A eleitoral só em ano de eleições, ou seja, de dois em dois anos. Há algumas proibições, como difundir a prática de atos que incitem a violência e o preconceito de raça e gênero, que é o mínimo, né, a proibição. O conceito da propaganda é vender um produto. É vender um produto. Na essência do marketing político, a venda é de quem? Do candidato. Vender o candidato ao consumidor. Ou seja, quem é o consumidor? É o eleitor. O eleitor certamente exigirá uma forte criatividade diante de uma imagem desgastada e, lamentavelmente, sem credibilidade. O produto que estará sendo exposto, tanto na propaganda partidária como na eleitoral, a partir de agora, não favorece a atenção do eleitor. O que é lamentável, né? Pois afasta o cidadão do universo da política, o que ajuda e muito os péssimos inquilinos do parlamento. Mas hoje contamos com as redes sociais que, apesar do uso muitas vezes criminoso, a gente acabou de falar das fake news, né, impondo desinformações, permite uma maior participação nos movimentos da política nacional, o que determina também uma maior qualificação da propaganda partidária para obter a tração dos eleitores que, certamente, não se permitirão mais a serem enganados com discursos maquiados e produzidos, onde a essência real é enganar, né? É enganar, é tentar manipular, é tentar vender o que não tem. Embora muitos políticos não acreditem, é bom a gente tomar cuidado. Até porque é bom, principalmente, os candidatos tomarem cuidado, porque o eleitor evoluiu e evoluiu muito.